Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor É vencedor nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te torna Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Deus das asas Deus das asas Faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Amém 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 Amém